Posso crer Em minha vida O milagre vai acontecer Posso ver As promessas Sendo liberadas Sobre mim Sendo liberadas Sobre mim Posso crer Em minha vida O milagre vai acontecer Posso ver As promessas Sendo liberadas Sobre mim Sendo liberadas Sobre mim Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer Não vou duvidar O preço que foi pago O preço que foi pago A mim A cruz E da vitória Nesta hora Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer Eu vou crer Eu vou crer Não vou duvidar O preço que foi pago Ainda a cruz E da vitória Nesta hora Nesta hora Tua morte Tua cruz Teu sangue Derramado No calvário Ele está com força Foi consumado Foi consumado Eu vivo Hoje o meu milagre O pecado Vivo as promessas Dos milagres Tua mortes Tua morte Tua cruz Teu sangue Derramado No calvário Está cerdado Foi consumado Eu vivo Hoje Livre Do pecado Vivo as promessas As promessas Dos milagres Hoje o meu milagre Vai chegar Eu vou crer Não vou duvidar O preço que foi pago Ainda a cruz Me dá vitória Nesta hora Me dá vitória Nesta hora Pega as suas mãos E clame pelo seu milagre Nesta noite